Nós começamos a edição de hoje mostrando que uma mulher de 42 anos foi morta a facadas em Bento de Abreu. O principal suspeita é o ex-marido que foi preso. O Lucas Piccolo está no plantão policial e traz mais detalhes sobre esse crime. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Como foi que aconteceu esse crime tão bárbaro em Bento de Abreu? Boa tarde, Jocmo. Ótima tarde para o nosso público. Ótimo sábado para todos nós. Segundo o boletim de ocorrências, o crime aconteceu quando a mulher estava dentro de um salão na cidade de Bento de Abreu. Foi quando o ex-marido passou em frente ao local, reconheceu a mulher dentro do salão, entrou no salão e pediu para ela voltar com ele, voltar para a casa dele. Lembrando que ela tinha terminado o relacionamento com o homem na semana passada. Ela então negou voltar à casa do homem. Foi quando ele pegou uma faca e acertou golpes no pescoço e nos ombros da vítima. Ela foi encaminhada para um hospital em Valparaíso, mas não resistiu aos ferimentos. A faca foi apreendida, o homem foi preso em flagrante e o caso segue sendo investigado pela polícia civil. Joca. Obrigado, Lucas, por trazer essas informações ao vivo agora direto do plantão policial e a gente segue acompanhando.